Esse moço que vai cantar agora, ele faz parte daquela turma preferida, assim, nossa, que a gente gosta de trazer Porque o rapaz é talentoso, tem repertório bom, tem uma voz maravilhosa E por isso que vem pra cá no nosso palco, o Kelvin Araújo Outra vez eu cheguei tarde, e te encontro acordada E me olha com desejo, mas não me pergunta nada Traz o cheiro de outro alguém E o sono de outra cama Mas me abraça com ternura e jura que me ama Tenho te esquecido tanto Nos lugares onde andei Já dormi em outros braços Em outras bocas acordei Hoje eu voltei pra casa E tão linda Te encontrei Descobri que eu te amo Quando eu te abracei E aí? Hoje eu sei Hoje eu sei Que na rua ninguém me adora Enquanto aqui dentro o amor me devora É aqui que mora a felicidade Hoje eu sei Hoje eu sei Hoje eu consigo ver o que antes não via O seu encanto, a sua magia E só com você faço amor de verdade E se a parecida sertaneja E se a parecida sertaneja Tenho te esquecido tanto Nos lugares onde andei Já dormi em outros braços Em outras bocas acordei Hoje eu voltei pra casa E tão linda E tão linda Te encontrei Descobri que eu te amo Quando eu te abracei Hoje eu sei Hoje eu sei Que na rua ninguém me adora Enquanto aqui dentro o amor me devora É aqui que mora a felicidade Hoje eu sei Hoje eu consigo ver o que antes não via O seu encanto, a sua magia E só com você faço amor de verdade Hoje eu sei Sei que na rua ninguém me adora Enquanto aqui dentro o amor me devora É aqui que mora a felicidade Hoje eu sei Hoje eu consigo ver o que antes não via O seu encanto, a sua magia E só com você faço amor de verdade Aí ficou lindo Mas sabe o que quer que é ruim? Boa noite, querido Tudo bem? Eu ouvia tanto João Paulo Daniel Que eu sei a segunda do João Paulo direitinho Ele fazia uma segunda muito bonita Ele fazia o grave De repente ele ia pra uma terça acima Era um segundo Eu só fui incondicional, né? Quando eu comecei a cantar Eu ouvia muito João Paulo Daniel Então é uma grande referência Eu também Eu ouvia muito Principalmente pra prender a segunda voz do João Paulo Que eu sempre achei muito bonito E também que Deus o tenha Em bom lugar João Paulo Salgoso Pro show eu levo até um companheiro Um amigo meu Tem mais de 10 anos que ele me acompanha nos shows Fazendo segunda voz Ele tá aí, tá na plateia E o Éder Eu vim com a camiseta do Kelvin Araújo, né? Seja bem-vindo Exatamente Kelvin Araújo Voltando conosco aqui na Aparecida Sertaneja Solta o vozerão, Kelvin Depois que você foi embora a solidão Entrou, trancou a porta e não me deixa mais Eu já tentei sair, tentei fugir Não consegui, eu já não tenho paz Até o meu sorriso é tão sem graça Não há nada que lhes faça essa tristeza em meu olhar O que é que eu vou fazer pra te esquecer? O que é que eu vou fazer pra não sofrer? Me diz O que é que eu faço pra você voltar pra minha vida? Vida é vazia Saudade sua Dia nublado Vento gelado Noite sem lua Vida vazia De sentimento Noite sem sono Do abandono Eu não aguento Até o meu sorriso é tão sem graça Pra não andar que lhes faça essa tristeza em meu olhar O que é que eu vou fazer pra te esquecer? O que é que eu vou fazer pra não sofrer? O que é que eu faço pra você voltar pra minha vida Vida vazia Saudade sua Dia nublado Vento gelado Noite sem lua Vida vazia De sentimento Noite sem sono No abandono Eu não aguento Vida vazia Dia nublado Vento gelado Noite sem lua Vida vazia De sentimento Noite sem sono No abandono Eu não aguento Kelvin Araújo Kelvin Fala suas redes sociais, querido Instagram Kelvin Araújo Oficial Kelvin com K Kelvin com K N de navio Kelvin Araújo Oficial Parabéns, cantando cada vez melhor É sempre uma alegria estar aqui com vocês Muito obrigada Obrigado pela oportunidade, pelo convite Eu amo estar aqui com vocês E a gente gosta muito de receber você aqui Você é daqueles cantores que vem Apresenta um trabalho maravilhoso Canta bonito Tem um repertório incrível Não dá trabalho É uma beleza Kelvin Araújo Vamos aplaudir Obrigado, gente Obrigado Quero parabenizar Essa nova geração da música sertaneja Dependendo da nossa música sertaneja Você também começou criança, né? Muito, muito Com quatro anos de idade Que belezinha Meu avô cantava, tocava viola, violão E aí Deus chamou muito cedo Eu tinha só cinco anos quando ele foi embora E aí eu fiquei com o violão dele em casa Os primeiros acordes e tal E graças a Deus nunca mais saí da nossa música Parabéns Obrigado E continue essa carreira abençoada aí Obrigado Kelvin, o que você sugere para fazer agora aqui para a gente? Vamos fazer uma música juntos? Pode ser Vem cá, fala para a banda Agora a gente vai não atendendo pedidos É? É Ainda ontem eu chorei de saudade de vocês Essa é boa, bora lá Pode ser Vamos cantar juntinho, vai Solta a voz Você me pede na carta que eu desapareça Que eu nunca mais te procure Pra sempre te esqueça Posso fazer sua vontade de atender seu pedido Mas esquecer é bobagem que é tempo perdido É Ainda ontem eu chorei de saudade de vocês Relendo a carta Sentindo o perfume Mais, mais, mais Mais, mais, mais que fazer com essa dor que me invade Agora Mato esse amor ou me mata O ciúme Dizzo E aí O dia inteiro te odeio Te busco e te caço Mas nos meus sonhos de noite Te vejo e te abraço Porque os sonhos são meus Ninguém rouba e nem tira Melhor sonhar a verdade Que amar na mentira Ainda ontem Chorei de saudade Relendo a casa Sentindo o perfume Mas que fazer com essa dor Que me invade Mata este amor Ainda ontem Jorei de saudade Duas bonitinhas Relendo a casa Sentindo o perfume Mas que fazer com essa dor Que me invade Mata este amor Não me mata O ciúme Encontro de gerações Encontro de gerações A chalanda vai Do papai 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 Lá vai o mar O chalanda vai o chalanda Bem longe se vai Oh chalanda sem querer Tu aumentas minha dor Essas águas tão serenas Vai levando meu amor É agora E assim ela se foi Nem de mim se despediu A chalanda vai sumindo Lá na curvada do rio E se ela vai na guarda Eu pensei que tem razão Fui grato eu feri O seu pobre coração Fui grato eu feri O seu pobre coração Ah sim é muito bom Encontro de gerações aqui E bora De saudade da minha terra Vamos ali Ei Ei Goiás Vamos nos espalhar Aqui pelo palco Já chega Vamos lá Tem que me adianta Viver na cidade Se a felicidade Não me acompanhar Na minha solestinha No meu coração Lá no meu sertão Eu quero voltar Ver as madrugadas Quando a passarada Fazendo alvorada Começa a cantar Com satisfação Arreio e burrão Correndo estradão Sai a galopar E vou escutando O carro errando Sábia cantando No jequitibá Obrigada Brasil Até segunda-feira que vem Com mais aparecidas Sertanejas Beijo Luz nossa senhora Meu sertão querido Vivo arrependido Por ter te deixado Essa nova vida Aqui da cidade De tanta saudade Eu tenho chorado Aqui tem alguém Diz que me quer bem Mas não me convém Eu tenho pensado Eu vivo com furena Mas essa morena Não sabe o sistema Que eu fui criado Tô aqui cantando De longe escutando Alguém está chorando Com o rádio ligado Uhul! Obrigada gente! Um beijo! Obrigada gente!